Fala rapaziada S10 Executive A mais top da categoria Pitbull Flex E carro Top Disponível pra venda Nosso estoque Ela está acabando de entrar Tem gate, protetor de caçamba Ok, não tem marca De uva severo Bom de pneu Está funcionando Não fuma nada Só a água do álcool mesmo Pitbull OK Estribo lateral Rato de teto Bolha no capu Grade promada Verdadeira executiva Tá pessoal Tem detalhezinho de uso Nada grave Vídeo elétrico nas quatro portas Retrocedor elétrico Tudo certinho Tem detalhezinho no forro Farol OK Todos os componentes Banco elétrico Tem esse rasgado no banco do motorista Tem aquele outro detalhe no banco do passageiro Ó Top né Ó os bancos traseiro Impecável Sem nenhum detalhe na traseira Somente aqueles dois detalhezinhos no banco do motorista do carona Beleza Esse carro tá com 163 mil km rodado Tem airbag Tem som Tomada 12 volts Pra carregar o celular Alça de segurança Famosa PQP Reloginho de teto funcionando Iluminação funcionando Tudo OK Quebração Temos aqui um porto objeto Funcionando Tá Não tá quebrado Por incrível que pareça Um ótimo Veículo Suspensão Motor Câmbio Tudo perfeito Pneu OK É verdadeiro Executivo Vou mostrar o motor pra vocês O famoso motor Flex 8 válvulas da GM Ótimo motor Frente do carro Ótima Não tem marca de batida grave Não tem marca Nem marca de batida leve Não tem Ó Frente do carro OK Funcionando Motorzinho redondo Como sempre Motor GM Que não Suja reservatório Da direção hidráulica Que não suja A junta Da tampa de válvula Não é GM Né Ó Sequinho Não fuma nada Motor Zero Ó Zero Pessoal Pode Comprar Que aqui tem Qualidade Ó Ar-condicionado Suando Tá Gela muito O ar-condicionado De carro É isso aí Pessoal Carro Carro de qualidade Carro de procedência Documentação Tudo OK Placa Mercosul Você só encontra Com a gente Start automóveis Com as melhores taxas Melhores oportunidades De negócio Pra você Fala com a gente Que aqui você faz Um excelente negócio Pegamos sua moto Seu carro Como entrada Financiamos Até 60 Até 60 vezes E Com as melhores oportunidades Tá bom Vamos que vamos Tem um Santo Antônio Aqui ó Só o Santo Antônio Custa uns 1.500 reais Mais ou menos Vamos pra cima Tchau 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 Tchau